Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Esse podcast foi gravado durante o evento da Consciência Cristã 2024, que ocorreu no Parque do Povo, aqui em Campina Grande, na Paraíba, de 8 a 13 de fevereiro, agora de 2024. Então, você está acompanhando esse podcast gravado. Estamos aqui com o pastor Davi e a Carol para falarmos sobre papéis de homens e mulheres. Eu sei que isso parece ser um tema muito falado, muito batido, mas eu já ouvi tanta coisa nesse sentido, nessa direção. Mas aqui a gente vai falar, baseado também nos livros que eles escreveram, obviamente baseado nas escrituras, mas também vamos lidar com um bate-papo na direção de alguns limites, que talvez algumas pessoas, do ponto de vista teológico, tenham exagerado numa perspectiva de papéis e tenham definido coisas que talvez a Bíblia nunca definiu. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, se você, homem e mulher, você casado, você que vai casar, quer compreender um pouquinho sobre o que as escrituras ensinam a respeito dos papéis de homens e mulheres no casamento. Será que de fato existem papéis mesmo? A Bíblia é clara nisso? Há pouco tempo foi falado que a Bíblia, nos meios das mídias, foi dito por alguns influenciadores que a Bíblia não tem papéis para homens e mulheres. Isso, na realidade, é uma perspectiva moderna, uma leitura moderna da Bíblia. E será que de fato é isso mesmo? Será que a Bíblia não define papéis de homens e mulheres? Será que de fato homens e mulheres escolhem o que vão fazer no seu casamento? Até que ponto ocorre essa escolha? Até que ponto as escrituras determinam com base na criação? Então, vamos aqui exatamente conversar sobre isso nesse Consciência Cristã Podcast. Está no ar. Consciência Cristã Podcast. Bem, retornando aqui para o nosso Consciência Cristã Podcast. Pastor Davi, seja bem-vindo. Irmã Carol, seja bem-vinda. Vocês estão aqui na Consciência Cristã já... É o quarto ano em seguida. Nós estamos aqui. Grande privilégio para nós. Para o pessoal que não conhece, que está assistindo agora e está querendo saber quem são vocês. Vocês têm trabalhado na área de famílias já há quantos anos? O que vocês têm feito? Bom, de fato, desde que casamos até mesmo antes de nos casarmos nos Estados Unidos. Nós somos norte-americanos, embora minha esposa criada aqui no Brasil desde os três anos de idade. As pessoas já vão perceber pelo sotaque que ela não tem e que eu tenho. E desde o nosso noivado nós temos ministrado para outros casais à luz das escrituras. E no Brasil já quase 37 anos com esse foco no nosso ministério. A família. Bom, Deus nos deu seis filhos. Por enquanto são 21 netos, mas... Por enquanto seis filhos? Por enquanto 21 netos. Ah, porque o senhor entendeu a vírgula no lugar errado. E quantos netos mesmo? 21, 22 está a caminho. Vocês têm, hoje vocês têm trabalhado com o World of Life, né? É, o ministério, inclusive eu estou usando a camisa World of Life Polska, que é da Polônia. World of Life é palavra da vida, gente. É um seminário palavra da vida. Tem 11 sites aqui no Brasil de ministério alcançando a juventude com o Evangelho de Cristo. E hoje nosso ministério, depois de tantos anos nesta área no Brasil, no Seminário Bíblico, Palavra da Vida e outros APVs, nos convidaram desde 2016 a ministrar para as famílias dos nossos 1.500 missionários, espalhados ao redor do mundo em 80 países. E temos viajado o mundo para encorajar as famílias dos missionários. Vamos então falar um pouquinho sobre, vocês lançaram dois livros, né? A gente está com um deles aqui, porque esse aqui está sendo lançado, né? Aqui no evento. Eu posso pegar ele aqui para mostrar para o pessoal. Esse livro aqui está sendo lançado aqui no evento 2024, Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Tem o outro livro que é o Homens Mais Parecidos com Jesus, que ele tem uma capa preta, né? Você pode, ele já, já é um lançamento de quanto tempo já? Dois ou três anos, pela graça de Deus, abençoou muito. E as duas capas são uma contraposição. Então, assim, esse material, ele está sendo lançado aqui, você pode adquirir ele pela internet, tanto Mulheres Mais Parecidas com Jesus, como também Homens Mais Parecidos com Jesus. É da editora Ragnos. Esse livro aqui, ele fala sobre papéis, os papéis das mulheres, como é que elas podem, então, crescer em espiritualidade, né? E se parecerem mais com Jesus, assim como o livro dos homens também. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, baseado também nesse livro, e algumas questões a respeito de papéis de homens e mulheres, como de fato as escrituras assim defendem. Então, diante disso, eu queria, pra gente poder começar aqui o nosso bate-papo, nós temos a Bíblia, recentemente, né, como eu já falei aqui, foi dito que a Bíblia não define papéis de homens e mulheres, ou seja, é como se fosse uma perspectiva, uma leitura, uma exegésia, ou seja, eu estou lendo a Bíblia e inserindo nela um significado que ela não tem. A Bíblia define papel de homem e mulher no casamento, na sociedade, como é que isso funciona? Lázaro, também é estranho muito nessas perspectivas sobre as escrituras, dizer que essa é uma leitura novata, inserida agora, porque essa ideia de distinção dos gêneros, grande área de debate em nossos dias, temos que esquecer um pouco da ideologia de gênero e voltar um pouco para a ideologia de Gênesis, mas a luz da obra final de Cristo na cruz. Além de Gênesis 1 e 2, que já traça papéis claros para o homem e mulher, Deus deu ordens para o homem em Gênesis 2, antes mesmo da criação da mulher, de cultivar e guardar o jardim. E são palavras, na língua hebraica, com uma conotação extremamente espiritual. Essas duas palavras foram usadas nos primeiros cinco livros, o Pentateuco, para descrever o serviço do tabernáculo e guardar a palavra de Deus. Então, o homem foi eleito como pastor no Jardim do Éden, protetor, e a esposa foi criada para ajudá-lo, complementá-lo nisso. Sabemos que a queda estragou tudo isso, já destoou os papéis, mas em Cristo isso pode ser resgatado. Quatro textos diferentes, como o exemplo do Novo Testamento, dois autores diferentes ressaltam o papel do homem e o papel da mulher no contexto do lar. Então, se tudo isso é uma leitura contemporânea das escritas, me desculpa, vamos jogar fora a Bíblia toda, porque nós não temos como atualizar esses textos, reinterpretar esses textos. É uma leitura totalmente equivocada dizer que não tem papéis dentro do contexto do lar. Irmã Carol, nós temos hoje muitas mulheres sobrecarregadas. Por quê? Porque quando você vê um mundo que tem confundido e trazido essa ideologia onde os papéis não estão claros, a gente tem no contexto do futebol aquele que a gente chama de bola dividida, que é quando duas pessoas vão no mesmo... O time não decide quem vai chutar. E ocorre muito disso. Infelizmente, por esse motivo, muitas mulheres estão sobrecarregadas porque seus maridos não têm exercido a devida função. A gente tem hoje também uma ideia que é chamada lugar de fala, onde eu, como homem, não tenho o direito de falar porque eu não sou mulher, então não sei. Então eu vou usar essa retórica para... No seu lugar de fala, você como mulher tem percebido essas mulheres sobrecarregadas e isso, de fato, tem sido causado por essa falta de visão. Qual tem sido a sua experiência nesse sentido com mulheres? Eu acho que nós, como mulheres, temos as nossas responsabilidades, que já é o suficiente, mas nós queremos mais, nós queremos não apenas cumprir os deveres que Deus nos deu, mas queremos cumprir também tudo que Deus deu para o homem. Então eu quero o direito de exercer todas as funções que o homem exerce e mais a minha. E Deus não me fez para fazer isso tudo. Então nós não damos conta de tudo e ficamos sobrecarregados. É a mesma coisa com a ansiedade. Deus pediu para cuidar até um ponto, ser responsável, e Ele cuidar das outras coisas. Mas o que eu faço? Eu fico ansiosa pela parte que é de Deus. Eu não tenho poder sobre o tempo, se vai chover, se não vai chover. Mas eu fico ansiosa. Gente, não faz sentido isso. Eu preciso cuidar daquilo que Deus pediu, que eu cuidasse e descansar nele. Se Ele é esse Deus bom, amoroso, meu pai, meu criador, Ele conhece melhor de qualquer outro, qual é o funcionamento melhor, por que eu não vou confiar nele? Por que eu não vou deixar que Ele tome conta? Eu não tenho esse poder todo para fazer tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Basta já o que Ele pede de mim. Eu já não sou capaz por isso. Eu tenho que fazer tudo na dependência dEle. Mas tentar pegar ainda mais, vai dar sobrecarregado. Eu sei que a irmã tem um casamento em que os papéis de vocês estão bem divididos, assim como vocês educaram seus filhos. Eu percebo pela criação dos seus filhos, conheço o seu filho, o Davi Júnior, eu percebo que ele tem aplicado aquilo que vocês vivem na vida de vocês, ele tem aplicado na vida dele, na família dele. Você, então, como uma mulher que acredita que tem essa divisão de tarefas com seu esposo, você se sente, então, uma mulher mais descansada e naquilo que você, que às vezes o coração quer tomar à frente. Como lida-se com isso? Bom, sou pecadora igual a todo mundo, então, obviamente, tem hora que eu acho que ia ser melhor e que deve ser do meu jeito. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, todas as vezes que eu insisti em fazer do meu jeito, nunca deu certo. Mesmo se eu achasse que tivesse a razão, porque não é assim que é para funcionar. Então, agora, eu sou muito abençoada em ter um marido que me escuta, que dá para conversar e a gente busca na palavra de Deus e tudo assim. Mas mesmo assim, nós dois somos pecadores e às vezes temos opiniões diferentes e nessa hora eu tenho que, em honra e em obediência a Deus, lembrar que Deus pediu, não que nós não somos iguais um ser, nós temos o mesmo valor, mas nós temos tarefas diferentes e eu preciso cumprir a minha tarefa. E se eu estiver certa e o meu marido está errado, isso é problema dele com Deus. Então, a minha posição não é de ficar com aquele gotejar contínuo, que irrita, mas levar para Deus. Deus, convença o meu marido. Deus, trabalhe o coração dele se ele estiver errado, trabalhe o meu coração se eu estiver errada e descansar nele. Pastor Davi, para nós homens, muitas vezes estamos em uma posição confortável. E por quê? Porque a Bíblia diz assim, o homem é o cabeça. Eu sei que para a gente submissão é sempre mais difícil, tanto como seres humanos, a submissão ao chefe, submissão às autoridades, é sempre... Da mulher se cobra, a Bíblia cobra essa submissão. Dos homens, a Bíblia põe uma posição em que o homem está liderando o seu lar. mas quais são então os desafios de um homem de Deus nessa posição? Porque falei aqui com a irmã e perguntei sobre a submissão. E o desafio muitas vezes é querer exatamente ultrapassar, mas é entender e dizer, não, deixa que Deus vai direcionar essa situação. E para os homens? Porque tem muitas pessoas que julgam assim, ah, mas é fácil demais, está na posição de cabeça, ele faz o que quer. Como é? Lázaro, eu vejo totalmente diferente. Eu entendo, eu sei que você entende também, uma posição equivocada sobre liderança, sim, é cômoda, é fácil, você só fica na poltrona mandando em todo mundo, mas isso é longe da perspectiva bíblica. Paulo chama para o homem, tanto em Efésios 5, como em Colossenses capítulo 3, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. O padrão de autossacrifício significa, sim, Deus criou o homem para ser um líder, mas é um líder servo, seguindo o modelo daquele que pegou uma toalha e tirou a sujeira de entre os dedos dos apóstolos, dos discípulos. Isso é nada cômodo, de pastorear a sua própria família, de ser um líder espiritual, de dar a sua vida para a sua esposa, para a sua família. Essa perspectiva bíblica de ser líder, é um líder servo. Eu gosto muito da analogia, talvez para entender melhor, que como homens, nós somos como o técnico de um time. A esposa é assistente do técnico, mas muitas vezes ela conhece melhor os jogadores, ela tem maior atuação em termos dos treinos e tudo isso, mas a responsa... Quem vai ser mandado embora se o time não funcionar é... Eu não estou falando para me mandar embora, tá bom? Mas é... Quem assume a responsabilidade é o técnico, ele responde. A minha função é escalar cada jogador, inclusive assistente do técnico, na posição de maior sucesso, aproveitamento dos seus dons, do seu potencial, quanto possível. É um fardo enorme. De novo, eu também tenho que descansar no Senhor, mas não é nada cômodo. A responsabilidade é muito grande. Eu acho interessante que... Eu concordo com você, as mulheres reclamam muito que nós temos a tarefa pior, que a gente é rebaixada e tudo mais. Mas se a gente for olhar nas Escrituras, a esposa é comparada... Nós temos que se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, né? Então nós somos comparadas com outras pessoas, né? Eu tenho que ser como a igreja. O marido não. Ele é comparado com Jesus. Tem a nós. Isso é bem mais difícil. Tem que ser igual a Jesus. Então, cada um de nós temos uma tarefa que sim, é complicada, é difícil e ninguém é capaz de fazer isso na sua própria força. Mas esse negócio de ficar comparando a minha tarefa é mais difícil, a sua é mais fácil, nenhuma das tarefas são fáceis. Então vamos pensar... A gente aqui já conversou um pouquinho sobre o que seria mais ou menos os papéis, né? A submissão e a liderança serviu. Agora vamos para alguns conselhos práticos. Para as mulheres, a mulher é uma serva de Deus e ela está, então, querendo exercer esse papel. Mas o seu marido não tem liderado como Jesus. Quais seriam as dicas práticas para que essa mulher possa esperar no Senhor, possa agir da maneira correta e, de fato, ganhar seu marido e transformar a vida do seu marido? É isso que a gente vê em 1 Pedro 3, né? Que no caso, naquela situação, o marido nem crente não era. E a mulher iria ganhá-lo através do seu comportamento, não através da sua fala. Agora, isso não está dizendo que você não pode compartilhar o evangelho. Eu acho que vai muito pela maneira de chegar e falar com humildade, com graça, com misericórdia, mas chega a hora que você já falou tudo que tem que ser falado, seu marido já sabe. E nessa hora, eu só tenho responsabilidade pelas minhas atitudes, as minhas reações. Deus não vai cobrar de mim o que meu marido fez ou não fez, vai cobrar dele. Então, eu, diante de Deus, eu preciso constantemente avaliar se eu estou cumprindo aquilo que Deus quer de mim e eu deixo o resultado na mão dele. Eu peço que ele trabalhe, que ele faça aquilo. E ali é que entra aquele versículo de Romanos 8, 28, de todas as coisas que se cooperam para um bem. Mas qual é esse bem? No 29 diz, para sermos conforme a imagem de seu filho. Então, se nessa dificuldade onde meu marido não faz parte do mesmo time, ele não está liderando como ele deveria, mas a minha reação a cada dia eu sou mais transformada à imagem de Cristo, eu sou mais parecida com Jesus, eu estou deixando Deus trabalhar a minha vida, então, mesmo assim, é uma coisa boa. Se a cada dia eu pareço mais com Jesus do que antes, então Deus está cumprindo a sua vontade na minha vida e eu vou me submeter e eu vou orar que Deus transforme a vida do meu marido. Um modelo que nós usamos muitas vezes é a mulher tem a responsabilidade o termo rupotasso, que é a ideia de submissão, é um termo militar, de alinhar-se debaixo da liderança do marido que, na melhor das hipóteses, alinha-se debaixo da autoridade de Deus Pai de Jesus. Se o marido se deslocar de seguir a Deus, a mulher precisa continuar debaixo da autoridade de Cristo. Se ele exige mesmo algo contrário às escrituras, ela tem que resistir e ficar debaixo de Cristo. Agora, tem que ter certeza que não tem alternativas criativas, maneiras de honrar o marido e ainda ficar debaixo de Cristo. Agora, ai da mulher que o marido está debaixo de Cristo e ela tem outra ideia e ela se desloca disso, agora nós temos um problema adiante das escrituras. Esses podcasts para mim é uma benção porque assim, eu tenho aulas particulares com os palestrantes, então eu vou tirando as minhas dúvidas. É interessante, eu tenho pensado e tenho ensinado até na igreja que eu pastorei e ai se eu tiver errado podem me corrigir porque ai eu desensino lá, viu, o que eu ensinei. A submissão ela tem a capacidade de, eu uso esse termo mas com muito cuidado, eu explico, sempre explico quando eu uso, de liberar o poder da soberania de Deus sobre a nossa vida. Quando eu digo isso, liberar o poder da soberania parece até ser contraditório porque a soberania é soberana, então não tem como se liberar nada. Mas eu digo assim, a ação de Deus soberana e Deus ele quer agir soberanamente para um povo que o obedece e exercer seus propósitos segundo a sua grandeza. E nós percebemos nas escrituras que a submissão ela é esse chamado para que o poder soberano de Deus venha agir. Então, você tem a mulher submissa ao marido, o marido submisso a Deus, ao Pai. E Cristo submisso ao Pai na execução do seu plano. Então, Deus realizou o seu plano soberano em Cristo porque Cristo se submeteu à autoridade do Pai. Então, submissão traz sobre nós essa soberania do Senhor. E isso também não se restringe só a isso. Por exemplo, aos governantes. governante, às vezes, quando ele é ímpio, mesmo assim, a Bíblia diz submeta-se à autoridade, não para cometer pecado contra Deus, mas na confiança de que quando eu me submeto, Deus assume para si a minha causa. Então, muitas vezes, muitas mulheres, e ali tem 1 Pedro 3, muitas mulheres esquecem que quando elas, então, é óbvio que a gente não está falando aqui de violência, que a mulher tem que se submeter a um ambiente abusivo, de violência. O seu marido se deslocou agora e a imagem de Deus, a integridade física e outros sentidos também da mulher, ela precisa ser preservada nessa imagem porque ele se deslocou da posição. Então, assim, se nós compreendêssemos, e eu digo isso não somente da feminilidade, mas no âmbito geral, até da igreja, a submissão à liderança do pastor, a submissão às autoridades, a submissão, a gente traria sobre nós, realmente, de fato, esse poder soberano de Deus agindo por nosso intermédio, que é o que Pedro nos chama a fazer. Uma outra maneira de visualizar exatamente o que você falou, liberar a soberania de Deus, a gente coloca no sentido de viver sob a proteção da bênção de Deus, como um guarda-chuva. Então, dentro, porque não é só a mulher chamada para se submeter ao homem, todos nós, alguém disse que submissão é o sabor do cristianismo. Nós o submetemos a Deus, ao governo, às autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, os nossos guias, nós somos responsáveis por isso, os filhos são sujeitos aos pais. Exato. Então, todo mundo, todo mundo fala só da mulher, mas o fato é que Satanás é o campeão de insubmissão. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Jesus. Então, a insubmissão começou no inferno. Cristo e a sua obra resgatou as linhas de responsabilidade debaixo do guarda-chuva da soberania e da proteção divina. Então, se nós estamos atuando nas esferas de responsabilidade como submisso, estamos protegidos por Deus mesmo e essa soberania liberada traz a ideia da bênção de Deus em nossa vida, porque nós estamos restaurados em Cristo. O texto que você mencionou é 1 Coríntios 11, 3, que usa analogia da submissão de Jesus ao Pai e dentro do lar. Ele diz, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Ninguém tem problema com isso a princípio. O homem é o cabeça da mulher. Agora começa a ficar meio complicado. Começa a coçar os ouvidos. Ah, meu Deus, eu não estou gostando disso. Deus é o cabeça de Cristo. A analogia entre Deus Pai e Jesus que se submeteu de grande alegria ao Pai é a mesma ilustração para a esposa ao seu marido. Não tem nada a ver com essência o ser que dizem a questão ontológica de ser e sim totalmente com uma hierarquia funcional e de proteção. É tanto que se você afirmar nesse texto que o fato do homem ser cabeça da mulher está fazendo a mulher ser inferior ao homem você está caindo no problema de tornar Cristo inferior a Deus. Exatamente. você está caindo no problema do testemunho de Jeová que acredita que Jesus é um Deus menor. Que volta para o antigo gnosticismo ex-demi eu não lembro o termo é correto mas as emanações de um ser celestial primordial e que vai diminuindo aos poucos até chegar na gente os bichos e tudo mais. É interessante porque a gente traçou a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana trabalhando juntas para a realização do plano soberano do Senhor. Então quando a responsabilidade humana se submete às estruturas criadas por Deus a soberania de Deus trabalha em concordância com essa responsabilidade. Ok isso a gente está pensando de baixo para cima no sentido funcional submissão mas aí a gente tem problemas também de cima para baixo no sentido funcional e aí vamos à pergunta para os homens eu sou um homem de Deus quero liderar minha família mas minha esposa não se submete minha esposa não respeita minha esposa sempre bypassa e ela fica dizendo ah você quer me inferiorizar como então um homem de Deus pode liderar no ambiente desse sem precisar dar a carteirada aquela coisa assim você vai me obedecer porque eu sou o cabeça é bem complicado e a resposta é paralela a que Carol já falou em momento algum Deus fala para o homem subjugar a sua mulher de fato os textos enaltecem a cada um principalmente as esposas os filhos e até mesmo os empregados servos naquela época porque os códigos domésticos do império romano não falavam para mulheres para crianças muito menos para servos domésticos do lar Deus dignifica o papel de cada um deles falando esposas sujeitem-se aos seus próprios maridos sempre em quatro textos aos seus próprios maridos não é generalizado para todos os homens como alguns seminaristas que eu conheço que querem subjugar as seminaristas você é mulher eu sou homem a bíblia não fala sobre isso é equivocado o homem não é chamado inclusive a gente vai voltar para esse assunto um pouquinho mais tá bom não é o espírito não fala para o homem subjugar fala para a mulher se suplementar então nisso eu estou travado porque não é meu papel convencer subjugar dominar oprimir isso de fato é fruto da queda em Gênesis 3 16 Deus fala que a partir do que aconteceu na queda em que a mulher tentou sobrepor o homem tomar a frente liderar o homem em vez de auxiliá-lo encorajá-lo a obedecer a Deus ela tomou a frente e foi catástrofe e Deus diz a partir de agora lex talionis lei da retaliação crime e consequência você vai tentar dominar seu marido seu marido vai tentar te oprimir a queda produziu isso em Cristo o homem se torna outra vez um líder amoroso então com gentileza com paciência e se a mulher resiste o recurso dele é igual ela é correr para Deus Senhor eu não consigo o Senhor vai ter que convencer a minha esposa eu não vou dominá-la porque o Senhor transformou meu coração eu vou pastoreá-la no que ela permite que eu faça é a mesma coisa com os filhos nós fazemos o melhor possível mas no fim cada um é responsável diante de Deus interessante que aí na sua fala o senhor falou sobre que inclusive é uma das críticas a visão tem sido uma das críticas a visão complementarista é óbvio que aqui a gente não está interessado em termos a gente está interessado no que as escrituras estão falando a gente não está aqui na defesa do complementarismo ou no combate de qualquer outra visão a gente está aqui querendo entender o que as escrituras nos falam mas infelizmente algumas pessoas tem pegado a visão complementarista e tem levado a extremos que a gente percebe que as escrituras não defendem como por exemplo como o senhor falou um seminarista cobrando a submissão da seminarista que está lá no seminário como se a liderança masculina ela não fosse somente no lar mas ela fosse uma liderança em todos os âmbitos em que a mulher ela deve ser auxiliadora ou seja a única posição que a mulher pode ter na sociedade é de secretária isso é a visão que se tem por aí a única posição que a mulher pode ter é de secretária ela não pode ser gerente de um banco ela não pode não tem que ser sempre essa posição como é então que as escrituras elas limitam isso e como então a gente pode identificar esses excessos e combatê-los em nosso coração e ajudar outros também nesse nesse aspecto eu volto para a analogia de um time Deus nos chamou não para subjugar um ou outro mas para complementar um ao outro para alcançar refletir a própria glória de um Deus que é caracterizado em sua trindade por unidade em diversidade nesse sentido é um relacionamento complementar entre pai filho espírito santo se nós começarmos a pensar em termos de dominar oprimir mandar nós perdemos a perspectiva de um time em que um tem dons que o outro não tem agora minha responsabilidade ressalto novamente como o técnico do time é maximizar os dons de cada membro do time então nós ministramos juntos entendemos que não é a posição dela doutrinar homens mas em nossas palestras ela tem algo para falar para as mulheres sobre educação de filhos aplicações eu doutrino e ela complementa com os dons dela creio que ela tem dom de sabedoria não somente porque ela casou-se comigo mas de falar muito em pouco espaço e nós temos como homens a manejar o lar e fazer isso bem a bíblia sim classifica dá ordens em termos eclesiásticos há sentidos em que as mulheres tem papéis dela que o homem não tem e o homem tem papéis dentro do lar a bíblia não fala sobre questões civis nós temos mulheres que atuaram em grandes posições de liderança nas escrituras inclusive a mulher virtuosa ela faz muito disso é um bom modelo do que nós entendemos ela ela permite que o marido ocupe lugares de influência na sociedade mas ela também extremamente influente então é uma questão não de uma coisa ou outra é ambos e nós temos que ter sabedoria para trabalhar isso inclusive dentro de contextos culturais nós temos ministrado ao redor do mundo então tem questões culturais que demonstram esse tipo de papel no Brasil nos Estados Unidos na África é outra coisa então nós temos que aplicar as escrituras contextualizadas dentro do âmbito que nós estamos aproveitando que o senhor falou vocês falaram sobre eu sei que vocês tem viajado o mundo e tem dado palestras em outros locais e acredito que também acaba lidando com o aconselhamento também de seminaristas ao redor do mundo também no sentido de e ao palestrar vocês também lidam com algumas diferenças culturais alguns dos ataques tem vindo no sentido de que nós estamos fazendo essa exegese da escritura pegando nosso padrão patriarcal cultural e inserindo na escritura às vezes até é dito também que a gente está trazendo dos Estados Unidos para cá vocês que têm esse entendimento e isso dá a vocês uma visão um pouco transcultural como é que tem sido isso mas por curiosidade como tem sido isso em outros âmbitos por exemplo as mulheres aqui no Brasil qual a diferença para elas a visão delas e os problemas que elas lidam em algum outro país pode escolher um país isso eu achei interessante aqui depende estivemos em alguns países da África onde o homem simplesmente tem que falar eu sou homem pronto acabou não tem mais discussão não tem mais nada acabou é a cultura agora tem outros onde a cultura é matriarcal então quem manda lá é a mulher temos estado no leste europeu onde na igreja pelo menos eles eles não tem muita dificuldade nessa posição do homem ser líder a mulher se submeter ao homem tudo todo mundo é pecador todo mundo tem as suas dificuldades mas assim no geral na cultura é meio que normal já em outros lugares o homem e a gente vê isso muito no mundo ocidental o homem é o bobão que não sabe nada que não tem poder sobre nada e quem faz tudo é a mulher a mulher que sabe que tem força então você vê satanás sendo muito criativo em cada cultura para distorcer aquilo para dizer que a bíblia diz algo que não diz eu volto para aquela ideia se Deus me criou ele sabe como eu funciono melhor se Deus criou a família ele sabe o que é melhor para nós e como ele é um pai amoroso ele explica para nós como que eu vou dar uma tarefa para o filho meu e não falar para ele o que eu espero como é que ele vai fazer para que ele tenha bom êxito eu não quero filho vai fazer tal inventa se vira eu estou pedindo para ele fracassar mas como alguém que ama eu quero eu vou criar eu vou educar eu vou possibilitar que ele tenha sucesso eu lembrei de alguns exemplos e é importante a gente entender isso nós estivemos numa tribo no norte do Brasil ministrando para líderes sobre a família e tivemos oportunidade de visitar a roça interessante na roça quando nós chegamos lá a mulher trabalhou mais duro acho que era mandioca cortando arrancando tinha 40 quilos de mandioca e o homem nada saímos da floresta nós tentamos nós dois pegar de criança para carregar uns 10 quilos e ficamos 3 dias com dor no pescoço mulheres fortes mas investigamos parecia muito cômodo que homem machista tudo mas o que a gente não entendia é que o homem tinha um ano de trabalho derrubando todas as árvores da floresta arrancando de lá na esfera de responsabilidade dele era preparar o terreno depois disso era responsabilidade isso é definido culturalmente seria errado nós julgarmos que homem banana não faz nada para levantar dedo ele fez o trabalho dele na África e ao mesmo tempo ele estava protegendo ele estava na frente olhando para a onça ela estava carregando se ele estivesse com todo aquele peso e fosse atacado como é que ele ia ter assim era um outro aspecto ele era protetor da sua família provedor porque ele preparou tudo isso mas eles eram um time eu fiquei fascinado na África se a gente chegasse lá com padrão americano embora ninguém faz isso mais mas o homem que é um líder servo deve lavar louça para ajudar a família para ajudar a esposa na África em pelo menos uns lugares se o homem fizesse isso a família dele pensaria que houve um despacho que a mulher era feiticeira e fez alguma coisa com ele porque isso não se faz então nós temos que entender como desempenhar os nossos papéis respeitando a cultura e o homem continuar sendo o pastor líder espiritual que providencia crescimento espiritual para a família toda ele protege a sua esposa os seus filhos ele provê a esposa é membro do time dele que precisa ser escalada para ela brilhar e ao mesmo tempo completar e complementá-lo em tudo que ela faz são essas questões destilando nas escrituras onde nós queremos chegar culturalmente parece diferente interessante porque assim as escrituras elas nos ensinam os princípios basilares mas que muitas vezes em culturas diversas você tem símbolos culturais por exemplo o senhor falou algo interessante que é a questão da louça por exemplo na nossa cultura um homem que não lava a louça de casa é um cara que não está nem aí para a mulher deixando tudo na mão dela e não está nem aí então ele não quer lavar a louça porque ele é aquele cara que se acha muito importante e numa cultura como o senhor falou aí ele lavar a louça já seria encarado de outra forma já seria encarado de uma forma extremamente negativa possesso então assim possesso então assim você percebe que quando a gente chega então desprezando as estruturas dos princípios bíblicos e querendo impor um modelo cultural que a gente santificou a gente insere muitos erros nas famílias a gente cria muito clima desnecessário mas até mesmo naquela cultura nosso ministério isso foi Zâmbia foi com pastores zambianos tem hora e eles falaram que nós temos que romper com a cultura por exemplo se uma mulher zambiana naquele contexto adoecesse ela não tinha como lavar a louça não tinha como preparar a comida cuidar dos filhos tradicionais ninguém fazia nada eles passavam fome ela morria de fome ninguém levantava um dedinho para preparar uma refeição porque era tarefa dela e nós não podemos agora os pastores zambianos precisavam não chega porque isso não é correto eu preciso servir a minha família meus filhos precisam comer e eu vou preparar a refeição eu vou lavar a louça depois então tem hora que as escrituras confrontam a cultura porque o inimigo também por isso que é tão importante os princípios exatamente isso interessante e o debate tem sido esse porque eu acredito que a gente se tornou muito mais crítico das escrituras do que crítico da cultura não é isso? ou seja a gente chega e diz assim ah é porque ali está sendo colocado um modelo patriarcal estão dizendo que aqui é a bíblia mas ali é um modelo ou seja a gente está criticando muito mais a bíblia do que criticando as escrituras como então criticando a cultura como é que nós então no nosso ambiente de igreja o Brasil que é um ambiente tão diverso que a gente vê percebe como o senhor relatou aqui como é que a gente pode então se manter bíblicos respeitando a nossa cultura eu sei que parece uma pergunta óbvia mas não é tão óbvia assim quando você é pastor e tem que aconselhar pessoas eu acho que a natureza humana pecaminosa ou a nossa tendência sempre será de achar que eu estou certa vocês estão errados todo mundo tem que pensar igual eu porque eu estou certa e daí eu começo a cobrar dos outros você que é filho não está obedecendo você que é marido não está isso e eu não estou cobrando de mim mesmo mas peraí Deus falou para mim ele foi extremamente claro qual é meu papel como esposa qual é meu papel como mãe qual é meu papel como filha dele então eu se cada um de nós concentrássemos no próprio papel aquilo que Deus está pedindo de cada um de nós ao invés de ficar apontando o dedo porque o outro não está fazendo isso já mudaria muita coisa se nós pudéssemos voltar para os papéis que começaram em Gênesis na queda foram detorpados pelo inimigo e em Cristo redimidos como nós vemos categoricamente nas epístolas paulinas também de Pedro o homem foi chamado para ser um líder servo ele foi chamado para proporcionar crescimento espiritual para a família toda como pastor Jesus santificou com a lavagem de água pela palavra a sua esposa por implicação a família ele cuida do corpo da esposa como se fosse dele vamos só resumir isso isso pós cruz em Cristo o homem é o pastor presente protetor e pastor da sua família alguns pês para lembrarmos a esposa desde Gênesis 2 foi chamada para encorajar estimular e facilitar que o homem desempenhasse esses papéis se ele fosse assim coisa maravilhosa para ela infelizmente nós somos cabeça dura e uma palavra que usamos e vamos trabalhar inclusive agora já vai ser passado na consciência a mulher a mulher que complementa o marido também complementa o marido ela é maior fã ela faz tudo para facilitar que o homem seja esse homem que parece com Jesus e o homem fazendo isso para que a esposa pareça com Cristo também é um time nós somos um time trabalhamos juntos e cada família cada casal tem que achar como isso às vezes significa que o homem vai passar mais tempo cuidando de um filho como já vimos em Efésios 6.4 do reverendo Augustus Nicodemos Deus fala diretamente para o homem supervisionar nutrir admoestar e disciplinar o filho parece a esfera só da mulher mas o homem é o responsável no final disso cada casal vai ter que trabalhar esses papéis para funcionar em sua família então meus irmãos diante disso diante do que o pastor Davi e a irmã Carol nos trouxe aqui nós temos o livro Mulheres mais parecidas com Jesus e homens mais parecidos com Jesus você com certeza pintou dúvidas tirou dúvidas também durante esse podcast você com certeza se pergunta como então eu poderia aplicar isso na minha comunidade local na igreja que eu pastorei ou na igreja que eu sou líder de família de casais esse livro ele poderia lhe ajudar a organizar os seus estudos mas eu quero que os próprios autores te falem como é que você poderia usar melhor esse livro e de que maneira esse conteúdo que está contido nele poderia ajudar para que você possa adquirir o livro sabendo dessas dicas do próprio autor é como se fosse um anexo em vídeo do livro dos autores eu queria começar aqui com Mulheres mais parecidas com Jesus como é que eu poderia utilizar esse livro na igreja para que as mulheres pudessem cumprir o seu papel dentro do casamento nossa ideia para esse livro foi de previdenciar um material que fosse útil útil tanto para uma mulher sozinha que quer estudar como para alguém que queira fazer um discipulado ter um material bíblico para investir na vida da sua filha ou de uma outra moça uma outra senhora um grupo pequeno de mulheres que gostaria de estudar juntos ou no ministério feminino da igreja tem como usar em todas essas situações tem conteúdo intercalado com conteúdo tem sempre algumas perguntas para parar e avaliar como é que eu estou nessa situação como é que e se tiver num grupo para então discutir sobre aquilo então para ser algo não só de cabeça mas é algo que espera-se que vamos começar a colocar em prática e é dividida em duas partes o livro a primeira parte é o caráter da mulher qual foi a intenção de Deus ao me criar então o propósito de Deus já na criação daí o que aconteceu na queda e na redenção e daí como que nós mulheres podemos ser mulheres mais dependentes de Deus porque na nossa força não conseguimos isso daí na segunda parte do livro nós entramos em áreas bem práticas que a maioria de nós mulheres a gente tem uma tendência para cair por esse lado então trabalhamos muito a ansiedade o contentamento a gratidão como se entramos na área de mulheres sumistas entramos na área de ser aquela mulher dito dois uma que investe na vida da outra então muitos assuntos bem práticos para ajudar porque muitas vezes são coisas que a gente até sabe mas a gente esquece de praticar hoje eu estou cantando uma área estou esquecendo dessa também então é para ser um instrumento espero-se muito útil para o crescimento individual pessoal da mulher e o livro Homens Mais Parecidos com Jesus de fato foi lançado aqui alguns anos atrás todo ano somem os livros que tem sido bem legal e eu preciso destacar sempre que o livro dos homens só tem 13 capítulos para as mulheres tem 18 capítulos porque elas precisam realmente de mais trabalho os homens são dois livros e o outro tem 18 capítulos de fato Homem Mata 10 veio o primeiro e homens mais parecidos com Jesus segue exatamente o mesmo formato criação é a história da redenção criação queda redenção os textos principais bíblicos nós não inventamos as coisas não é nosso axômetro é todos os nossos livros nós pegamos o que a palavra de Deus diz explicamos o texto aplicamos o texto tem perguntas para grupos muitos grupos de homens tem adotado ao redor do Brasil e recentemente um grupo falou para mim quando vai sair o livro das mulheres nós homens apanhamos tanto agora as mulheres precisam também falei espera e um mês depois o livro dela saiu então discipulado de filho discipulado de outro homem estudo individual muitos grupos de homens tem adotado como currículo porque o nosso desejo e o nosso propósito de vida exaltar a Cristo sendo mais parecidos com ele amém então você que nos acompanhou aqui você pode ouvir esse podcast você compartilha o podcast com mais pessoas verifica se você está inscrito no canal da consciência cristã esse podcast foi gravado agora na consciência cristã de 8 a 13 de fevereiro aqui no Parque do Povo em Campina Grande quero agradecer ao pastor Davi a irmã Carol pela presença de vocês quiserem dar algum recado final para o pessoal que está nos ouvindo já ressaltamos várias vezes mas queria muito que cada casal namorados noivos recém casados casados há 60 anos fosse mesmo um time e que cada um desempenhasse o seu papel não tentar cobrar do outro e que cada um fosse um time tudo isso jogando para a glória de Deus irmã eu gostaria que cada um de nós confiássemos em Deus o suficiente sabendo quanto que ele nos ama ao ponto de enviar seu filho para nos salvar que confiássemos e obedecêssemos aquilo que ele pede de nós amém então recado dado livro mulheres mais parecidas com Jesus e o outro livro do pastor Davi que é homens mais parecidos com Jesus você pode adquirir na internet facilmente na editora Ragnos Deus Deus abençoe vocês e até o próximo podcast Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe